Quando eu te vi, fechei os olhos Tive a certeza que você Você é o meu alguém que eu amo Menina cor de café Tô querendo cafuné Tô querendo te dizer que eu não vivo Sem o teu amor Você é minha vida E tudo que eu queria nessa hora Era que você me desse a mão Me beijasse bem devagarinho E deixasse eu te fazer mulher E vamos juntos nesse verão curtir O carnaval da ilha Mosqueiro vai arder quando você passar Eu quero ver você quebrar Aonde você quiser Eu vou Aonde você quiser Eu vou ficar Aonde você quiser Eu vou Mosqueiro é a ilha do amor Aonde você quiser Eu vou Eu vou Aonde você quiser Hum 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 Tchau, tchau.